Nós vamos até o fim, nós vamos até o fim, porque o Brasil vale a nossa luta. Nós vamos até o fim, porque são quase 100 anos de um partido lutando para ver se o Brasil desenvolve, e nós não nos comparemos diante da crise, diante do golpe, diante da ex-elite, diante da democrática e antinacional.